e entrega o jogo para o Ceará. Ontem foi um passeio pela lateral esquerda da Sapecoense sem que o técnico Guto Ferreira pudesse corrigir esse problema pelo menos no intervalo. O time sai na frente, recua e entrega o jogo. Não mostra qualidade, poder de recuperação, vontade, desejo de ganhar o jogo e não tem uma jogada ensaiada, não tem um pouco mais de qualidade. Eu estou sentindo que a Sapecoense está despencando a cada rodada e isso é muito ruim para o futebol de Santa Catarina. Ganhava o jogo por 1 a 0, tomou o empate, o segundo, o terceiro em duas jogadas nas costas do lateral esquerdo. No terceiro, a bola passou por baixo do Jandrei. Ele fez algumas defesas importantes também. Olha, está começando a preocupar cada vez mais a performance da Sapecoense no Campeonato Brasileiro. É a única vaga que nós temos agora e temos muita dificuldade em entender se vamos ter uma outra vaga além da Sapecoense. Então é fundamental que a gente, pelo menos, garanta esta vaga da Sapecoense no Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Na elite, olha aí, a bola passou por baixo do goleiro. Mas duas jogadas nas costas do lateral esquerdo da Sapecoense.